Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Acabou quando vimos o quanto o mundo pode servir. Prometi que não vai mais acontecer. Os Onis nós iremos deter. Irma, temos que ficar fortes pra não deixar mais ninguém sofrer. O esquadrão nos destacou. Agora sou a Hashira da flor. Eu prometo lutar pra esse mundo mudar. E começo quando vejo aquele olhar. Ela estava perdida, tivemos que assultar. Nossa casa agora também é o seu lugar. Enquanto não decidimos e a moeda pra agir. É o meu jeito de dizer que sempre estarei aqui. Como uma borboleta a voar, a paz vou alcançar. Mesmo que eu não esteja mais aqui, minha missão cumprir. Como uma borboleta a voar, a paz vou alcançar. Mesmo que eu não esteja mais aqui, minha missão cumprir. Minha batalha fina contra um lua superior. Não consegui convencê-lo de que a paz é um caminho melhor. Eu dei o máximo de mim. Lutei até o fim. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Eu fui ferida e acho que morrerei aqui. De novo eu vou partir. Mas não se vingue por mim. Eu quero que tenha uma vida boa. Não a jogue fora à toa. Mas se tem alguém que pode o derrotar. De novo é você que vai o matar. Cada rosto, suas irmãs sempre irão te amar. Se lembre de nós e se deixe chorar. Como uma borboleta a voar, a paz vou alcançar. Mesmo que eu não esteja mais aqui, minha missão cumprir. Como uma borboleta a voar, a paz vou alcançar. Mesmo que eu não esteja mais aqui, minha missão cumprir. Minha concentração me manda enfocada. Nós fomos vinhadas. Mesmo que eu não esteja mais aqui, minha missão cumprir.